Fala rapaziada, beleza? O Wilton Gomes na área, seja bem-vindo a mais um vídeo Rapaziada, hoje É um vídeo totalmente diferente Toda vez eu falo isso Mas hoje é motivo de alegria Por quê? Porque eu bati mil inscritos aqui no canal do Youtube Então eu só quero agradecer a cada um de vocês Eu quero agradecer a quem compartilhou A quem comentou A quem curtiu, quem se inscreveu Beleza? Quem ativou o sininho das notificações Muito obrigado Bati mil inscritos Beleza? O canal agora vai começar a monetizar Tô grato Muito obrigado Mas muito obrigado a todos vocês É muito bom acreditar e confiar em vocês A cada um que se inscreveu O meu agradecimento Beleza? Muito obrigado Muito obrigado Agora a meta é outra A meta é chegar a dois mil Beleza? A dois K Bati um K Tá passando um pouco Tô acompanhando os inscritos A evolução do canal 50 vídeos E tá crescendo Muito obrigado Eu só quero agradecer a vocês A vocês que compartilhou Que comentou Que se inscreveu A todos A todos os inscritos A todos esses mil e cinquenta inscritos Porque até ontem eu verifiquei Porque até ontem eu verifiquei que tava mil inscritos Ontem e ontem tava mil inscritos E ontem tava mil e cinquenta E com certeza já passou E muito obrigado Muito obrigado de verdade Só gratidão a vocês A todos Beleza? Então rapaziada Esse vídeo aqui É um vídeo de comemoração Vou sair Vou fazer um vlog Um vlog Eu acho que vai ser bem extenso Em comemoração Ao canal No Youtube Ao meu canal Beleza? Em comemoração A vocês que se inscreveram No meu canal Que tá curtindo Que tá comentando Muito obrigado Muito obrigado mesmo Então só acompanha o vlog Beleza? Vai vir muito e muito conteúdo pra vocês Vai vir desafios pra vocês No momento eu não tô podendo fazer pegadinha Porque eu tô com pouco tempo Mas eu vou trazer pra vocês desafios Vou trazer pra vocês vlog Beleza? Vou trazer pra vocês atividade física Também que eu estou fazendo Vou trazer esporte pra vocês Entendeu? É isso Tô jogando vôlei Vai sair vídeo pra vocês Beleza? Tô jogando futebol Vai sair vídeo pra vocês Tô batendo numa gameplayzinha Que vai Vou trazer muitos vídeos De gameplay Pra vocês também Beleza? Vou trazer Vídeo na rua também Mas por enquanto Vai ser vlog Esse vídeo de hoje Em comemoração Vai ser um vlog Vai ser a comemoração De mil inscritos Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Beleza? Só gratidão Valeu Então só acompanha o vídeo E é nóis! Bom rapaziada Eu quero mostrar aqui pra vocês O meu canal E Vou mostrar a quantidade de inscritos pra vocês Beleza? Tô muito grato Tô muito feliz Alegria imensa No dia que eu bati Saí dizendo pro meu editor Inclusive foi aniversário dele Quero desejar Uns parabéns Valder Meu editor aí Parabéns que Deus abençoe a sua vida Meu irmão Que Deus ilumine Que seus sonhos sejam a todos realizados Um abraço pra todos os inscritos aí Beleza? Tamo junto Então vou começar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Só um minutinho Eu já vou entrar No meu canal Beleza? Tá aqui rapaziada Aqui vem direitinho pra vocês Focar O canal tá com 1090 inscritos e 50 vídeos Beleza? Pra quem Pra quem não é inscrito E pra quem é inscrito Aparece em um vídeo E eu coloquei Aqui Pra quem já é inscrito Ver o vídeo Da Coca-Cola Beleza? Então é isso Muito obrigado a vocês Valeu? Tamo junto E é nóis E aí rapaziada Beleza? Paramos aqui no posto Tamo Abaixecendo o carro Vou abaixer o carro Pra gente dar um rolê A gente tá indo ali na praia E é isso Acompanhar Beleza? Tamo aqui Fazendo A gasolina Tá cara Não sei aí Onde vocês moram Mas Aqui Tá caro Tá quanto a gasolina? Tá quanto a gasolina 6 e 6 e 55 Nesse post aqui 6 e 55 Beleza? É cara É Mas tem que Abaixecendo E é isso Beleza? Só acompanhando Tá calibrando aqui Os pneus e o carro também Não O carro tava parado A gente tava andando só na moto Mas é isso O bonitão tá ali atrás de mim Bebendo água E tá calor E tá calor E tá calor Bota 30 E é isso Tá 30 Tem que ter um de 10 horas E acompanhando Beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês Bom rapaziada Chegamos aqui na praia Chegamos aqui no calçadão Só de boinha Beleza? A praia só Vamos sentar no vasinho aqui E a A loja Tá ali Tá lá né? Tá ali E a Tá ali Tá ali Olha essa mesa aqui Boa rapaziadinha Estamos aqui na praia Filmar o Gagal O bonitão tá aqui Tomando banho Jogando um pouco na praia, antigamente ele tinha medo de entrar no mar, agora, tá aí, olha aqui a praia, a praia tá perfeita, a praia tá perfeita hoje, a ação tá ruim, ó bonitão, eita pega, cuidado, vem mais pra cá. Muito fundo. Ah, então tá aí, se divertindo também, ah, demais, que medo. Vai pai, pega o coco, pega o coco, pega o coco, pega o coco, pai, pega o coco. Tá rolando assim, ó. É isso aí. Tão curtindo o Domingão, aproveitando. Tão curtindo o Domingão, aproveitando. Tão comemoração também aqui, o Espírito do canal, que você já vai deixando seu like, se inscreva no canal também, aqui, se inscreva no canal, para não perder nem o vídeo. Tão, pessoal, tchau. Tão curtindo o Domingão. Tão curtindo o Domingão. Tão curtindo o Domingão. Tão curtindo, né, na praia, que ele tem uma cidade maravilhosa, né. Tá na rua, tá? É isso. Vou pedir ali uma comidinha no bar. Um refri e tal. A noite também acho que a gente vai dar uma passeada. É isso, é o vlog só. É o vlog só na rua. É isso. Só trabalho, só trabalho, só trabalho. Então, quando tiver uma folguinha, fica pra mudar. Vai, vai. Pega um pouco, pai. Joga! Pega ele! Pega, pai, pega! Olha só o que acabou de chegar aqui pra nós. Uma folguinha, um rubacãozinho, aquele modelo. Tamo junto. É nóis aqui, ó. Na beira da praia. Tamo aí. Só acompanhe. Eu vou bater um junto agora, depois eu volto com vocês. Beleza? Tamo junto. É isso aí, rapaziada. De volta. De volta. Dar um rolezão agora. Escutar um som. E tamo junto. De volta. Simbora agora. Dar um rolezão ali. Aproveitar o dia. E é isso aí. Tá um somzão aqui. Vai dar direitos autorais. É melhor não. Dá um somzão agora. Isso aí, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom rapaziada, cheguei em casa Dei um roleisão Fiz um lanchinho Comemos ali no bar A vida da praia foi top de verdade, beleza? E é isso Agora eu vou assistir o jogo do Mengão Que já tá passando Olha o gol Olha o gol do Mengão Olha, vai Rodinei Olha o gol do Mengão Então é isso rapaziada, beleza? À noite eu vou dar outro roleisão Vou filmar pra vocês, beleza? Já vai deixando seu like no canal Comenta, inscreva-se se não for inscrito Ativa o sininho das notificações, beleza? Pra não esquecer nenhum vídeo meu Rapaziada, me segue no Instagram Tudo que eu vou fazer Eu posto lá primeiro, beleza? Repetindo Tudo que eu faço aqui no canal Tudo que eu vou lançar no canal Eu lanço primeiro lá no meu Instagram Então me segue aqui rapaziada Tamo junto Vou deixar aqui o meu Instagram Pra vocês me seguirem lá Beleza? Tô soltando tudo por lá Soltei a foto lá Na comemoração de mil inscritos aqui no canal Então é isso, beleza? Tamo junto É nóis, valeu Fui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri